Bom dia pessoal, bom dia, como vocês estão? Bem! Professora, eu acho que a senhora vai dar as nozes da prova. É hoje mesmo menino. Tá bom. Por que? Tá ansioso? Na verdade não sou só eu que tô ansioso, não é a sala inteira com as nozes do Ronaldo. Ah pessoal, de novo essa ladainha de vocês, não sou eu que dou nota não, é o próprio aluno que tira. Se a senhora tá falando assim, provavelmente a noite do Ronaldo foi vermelha. Gente, eu posso chegar na sala, pelo menos, vocês já estão me bombardeando. Sim, ladainha, é você professora, fala logo a nota do Ronaldo. Oxe menina, tá se pensando o que? Que eu sou tua empregada, é? Você é funcionária pública e meus pais pagam impostos. Desculpa, mas tecnicamente você é minha empregada. Ah, vi que agonia de vocês, dorme livre. Vou dar a nota desse menino. Aqui é o oitavo A ou B? B. A. Ah, nem vocês sabem a sala de vocês. Caique. Como é teu nome? Caique. Caique. Já vou te dizer, Caique. Tá bom. Cinco e meio. Que droga. Eita professora, mas a senhora realmente não tem coração. Oxe, por que eu não tenho coração? A nota desse menino vai prejudicar o time da escola. A escola professora, a senhora... Não presta não. É o quê? Você tá me dizendo que eu não presto? Não professora, eu só tô dizendo a senhora que essa sua atitude de dar meio ponto pro menino não presta. Ele que não conseguiu a média. E você quer que eu faça o quê? O que vai mudar na vida da senhora? A senhora dá meio por um tempo, bichinho. Não vai mudar nada. Quem estabelece regras aqui é a diretora, não sou eu não. Quem inventou esse negócio de que aluno tira nota vermelha e não joga futebol, foi ela. Aí você vem reclamar comigo? Querem reclamar? Vai falar com ela. Me poupe. Bora, todo mundo pegando o livro. Com licença, diretora, a senhora está livre agora? Pois não. Poderia falar com a senhora um instantinho? Ah, sim, pode vir. Qual é a novidade da vez? Ah, diretora, eu fiquei muito arretrada com a senhora e muito nervosa por colocar essas regras aqui na escola. Que regra você tá falando? Do menino do futebol só poder jogar com a nota azul. As minhas filhas, eu criei essas notas exatamente pra incentivar os alunos que jogam futebol a estudarem, a tirar as melhores notas, porque isso também faz parte da educação. Mas a senhora não tem consciência que vai prejudicar o aluno e a escola inteira? Como assim? Prejudicar a escola inteira? Mas ele é o melhor jogador daqui da escola. Sem ele, a escola não tem ganhador nem campeão. Eu sei, mas regras são regras e eu não vou voltar atrás. Já acredito. Sabe que a senhora é épico? Calma, Célia. Depois a gente volta. Deixa eu falar besteira. Muito obrigada, diretora. Tchau. 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 O que é isso? Eu não sei se todos me conhecem porque eu entrei na escola essa semana. Eu sou o novo coordenador dessa unidade escolar. Nós acabamos de receber um e-mail de segurança do Corpo de Bombeiros e eu gostaria de solicitar para vocês que todos vocês recolhessem seus materiais. A polícia, o helicóptero e a comissão antibombas já estão chegando aqui e nós vamos ter que evacuar o prédio da escola devido a uma grande ameaça de bomba. Não há motivo para pânico, mas corram e guardem seus materiais. Até amanhã! E aí E aí Espera aí que vem gente, se esconda! A senhora mandou me chamar? Sim, entre aqui por favor, minha querida. Com licença. Olha Clara, infelizmente o Ronaldo não vai poder participar do campeonato. Ele não conseguiu fazer a prova. Como assim ele não conseguiu? Tanto que ele se esforçou, tanto que ele estudou, tanto esse previsto que aconteceu. Na segunda o pneu furou, na terça-feira teve alguma coisa de bomba, uma explosão de bomba que ia colocar nos e-mails da escola. Na quarta não tinha água e também cancelaram as aulas. Ele não tem culpa disso. Eu vou assinar uma autorização e vou liberar ele para participar do campeonato. Tá certo? Ah, diretora, muito obrigada. E eu assinarei uma pessoa que tem um coração muito bom. Imagina! Só falta mais um pouquinho. Aguarda. É um aluno que manda aqui Eu já falei, vou refugir É um aluno que manda aqui Eu já falei, vou refugir É um aluno que manda aqui Você vai colar naquele menino ali de short preto e branco, tá ligado? Da Nike? Sim, aquele short Nike ali, preto e branco. Cola nele, gruda nele, não sai. Ele é o coração do time. Eu quero que você não desgrude dele em nenhum momento. Bora! Segura a bola, segura a bola. Ó, movimentando. O ar no chão. Circulando, bola no chão. Toca a bola lá. A bola lá. Isso. Recua, recua. Recua. Para trás. Para trás. Segura. Isso. Corre, corre, acelera. Vai, vai, vai. Oh, sem falta, hein? Sem falta. Obrigada. 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 Obrigada.